Seu nome? Meu nome é Emerson O que? O que ele falou? Emerson Emerson, legal Emerson, você veio com quem aqui? Com a família toda Cadê a família do Emerson? Ah, tá ali em cima, legal Você tem quantos anos, Emerson? Dois Dois, legal Legal Emerson Legal, Emerson, bem-vindo, viu? É nóis Tudo bem, seu nome? Meu nome é Vinícius Amigo do Qual não entendi Vinícius Vinícius Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha amiga E com a minha mãe Curte, curte, curte Ela tá aqui no palco Quantos anos o Vinícius tem? Quantos anos você tem, Vinícius? Eu tenho cinco anos É sério É sério Peraí, o Emerson, você tem quantos? Dois Dois Ele tem cinco Eu tenho cinco Amiguinho Amiguinho Dá pra fazer amizade Amiguinho Vamos ser amigo Tudo bem? Tudo Legal Então vamos lá, aqui seu nome? Luís Desculpa, não entendi Luís Você veio com quem? Com a minha família Cadê a família dela? Olha lá Vocês são amiguinhos? Vamos ser Então vai lá, Sérgio Vai mais um Mais um aqui, seu nome? Quanto mais você tenta lembrar, mais esquece É Também não sei Com o que você veio aqui? É, com o meu namorado, Felipe Ela tem nome, Felipe? Cadê o Felipe? Olha lá Você lembra o nome do seu namorado e não lembra o seu? Normal isso, né? É, acho que sim É normal, né? Não sei, não lembro Normal esquecer nome? Sim Vamos lá, então E você, seu nome? Não sei É o mesmo dela Não sabemos Vai, vai, vai Tudo bem Bem-vindas, viu? Vamos lá Pode ir lá Não, mas pode ir mais um Ô louco, vou até lá Tranquilo, tranquilo Seu nome? Breno Breno, bem-vindo, Breno Obrigado Olá E o seu nome? João É como? João É Jujoão? Tem nome completo João João do quê? João K. Gabriel Como? João K. Gabriel Ah, nossa Entendi Já tinha vindo um show de hipnose? Não O que você está achando? Muito legal Muito legal E o seu nome? Não é A... A... Eita Hã? A... A... E... I... A... E... I... 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 O que é isso? Você deu o nó Pegou Tá, soleta pra gente A... 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 E... I... O... Perfeito. Tá. O quê? É meu nome. Ah, peraí. É meu nome. Não, não, mas tem uma diferença. Tem uma diferença. Peraí, peraí. Porque... Às vezes as pessoas têm o mesmo nome. Às vezes João, né? Às vezes as pessoas têm o mesmo nome. Não é um nome muito comum, né? Mas tudo bem, vocês têm o mesmo nome. Qual que é o seu sobrenome? Uh! Hã? Esse é meu nome. Não, se você falou errado. Uh! Uh! Ah, esse é o dele. É o seu qual que é? U. A-E-I-O-U. Uh! Quantos dedos você tem na mão? Total. Corão, quantos você tem? Total. Dez, né? Põe as mãos pra cima assim, ó. Conta comigo aqui, ó. Um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Qual é o seu nome? Quanto é o seu nome? Dez. Dez. Vou bem pra cima. Conta comigo, vai. Um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Tá certo, então, né? Tá. Tá. Ela falou que tá. Onze, tá certo. Tá. Onze. Tá certo? Tá certo. Vamos vir aqui na frente, né? Então vai lá. Vem aqui vocês, por favor. Vem aqui na frente, vamos lá. Isso. Acompanha a Edu ali. Isso. Vem cá. Muito bem, as duas ali, ali no centro do palco. Isso. Vamos lá. Sabe por quê? Porque vocês duas são super privilegiadas. A partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão. Aê! Uma salva de pau. E pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve. Tinha quantos anões? É. É, é mais difícil. É, era difícil. É, vamos, uma boa. Vou fazer uma pergunta mais fácil, tá? É. Conhece o James Bond, né? James Bond. Era o zero, zero? É. É mais difícil. É, era difícil. É, se vamos, uma boa. Vamos lá. Dias da semana. Quantos dias tem a semana? Você atrapalhou, ela estava quase conseguindo. Dias da semana. Uma salva de palmas, cara. Tudo bem? Pode ir lá, vamos lá. Parabéns. Tranquilo? Você sentiu também ou não? Foi ele também? Estou de olho. O que foi? Aqui também. Você sentiu beliscada? Beliscou. Quem foi? Ele. Não, não belisquei não. Beliscou sim. Você sentiu também? Beliscou. Quem? Ele. Beliscando os dois, né? Os dois? E aqui, sentiu alguma coisa? Não. Não. Para com isso, mano. Passando... Passar vexame. Troca ele, André. Tira ele daí. Melhor trocar. É melhor trocar de lugar. Você também aqui. Troca com ela. Troca aqui. Não, não, não. Você fica. Deixa ele, porque ele está beliscando todo mundo. Troca ali. Troca aqui vocês dois. Isso. Não tem mais esse problema. Agora não tem mais esse problema. Estava beliscando. Agora não vai ter problema. Quero ficar perto dele. Ai, meu Deus. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo.